Tiago Nogueira Pereira mandou 72 centavos, lá pro inferno Tiago Nogueira, pro inferno. E ele diz aqui o seguinte, tio Chico, Tiago Pereira aqui, dá uma conferida no meu áudio no WhatsApp. Relato de um BO com a minha 160, com menos de mil quilômetros rodados. Eita zorra, Tiago Nogueira. Cadê você Tiago Nogueira, misera? Olha ele aqui. Então vamos lá. Ó, obviamente, né, vou repetir aqui o que Tiago Nogueira disse, vou mandar ele pro inferno, mas ele já tá no inferno. Desculpa, Tiago Nogueira. E ele diz aqui o seguinte, ó. Tio Chico, relato de um BO com a minha 160, com menos de mil quilômetros rodados. Eita zorra. Vamos lá, mas ó, tem que ter um, tem que ter um, tem que ter um plano de fundo aqui, presta atenção. Vamos lá, com vocês, Tiago Nogueira, que é dono de uma CG 160 ou uma brosta 160. Vamos ouvir. Fala, tio Chico. Tudo bem com você? Seu mal acabado. Tô aqui um tempinho aí longe das lives, mas hoje eu tenho um relato, cara, sobre a CG 160. Eu disse aquela vez que eu tinha comprado, me tornei o que eu não queria, né, me tornei o que eu mais temia. E é o seguinte, tio Chico, avisa aí pra galera, do meu BO 360. Hum? Chico, o negócio foi o seguinte, pra 160, cara, com 600 e poucos km, a moto começou a apresentar um barulho na embreagem. Eita, já? Uma vez que eu ligava a moto, enquanto a moto tá fria, se eu apertasse a embreagem e acelerasse, ela fazia um barulho estranho, como se tivesse, sei lá, batendo campana, sei lá. Eita, já? Eu pesquisei um monte de vídeo da internet, cada um falando um problema parecia pior que o outro, tá ligado? Uns diziam que poderia ser, é, rolamento do eixo primário. E que poderia dar BO e não sei o que, aquele cabelo motor, outros dizendo que a folga é da campana. E nessas pesquisas eu acho uma coisa interessante, que eu acho que muito cara compra sem saber, né. É o seguinte, olha pra você ver como a Honda segue a risca daquela história do, é, da obscurência programada, né. É, mas 150, carburada, água injetada lá até 2013. A embreagem era de 4 molas, cara. E a 160 é de 3. E o pior é que os caras nem compensaram direito na parte de carga de mola, tá ligado? É feita pra quebrar! Praticamente a mesma carga, só que com uma mola a menos. Parece que os cargas reservam justamente pra dar BO na moto. Agora é perigoso de eu ter que trocar todo um kit da moto. A moto agora já tá com 1.200 e... Vixe Maria! ...não rodados. Falta 68. Chega a ser satanagem, né. Você tem que trocar um kit completo de embreagem. Tudo por conta de uma frescura da Honda. E o pior é que não foi nem questão de mau uso. Foi simplesmente uma questão de quê? Eu acredito em você. Quando eu peguei a moto, a moto ela vinha com... Veio com uma regulagem e na minha cabeça ficou. Foi perto. A regulagem era aquela, tá ligado? Já tava tudo reguladinho, só pegar e andar. E aí conforme eu fui andando, provavelmente foi o que ia fazer nesse BO. O áudio ficou meio longo aí. Tem problema não. Espero não ser gongado pela galera. Nunca. Mas é só o meu relato aí. Boa noite, seu mal acabado. Boa noite. No canal do YouTube. Abraço. Valeu. Tá vendo aí, Honda? Mais um. Mais um. Eita! Eita, zorra. É só falar de brosta de CG que é isso aí. É pipoco, velho. Eita, é bomba. Eita!